Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E é bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, um jogo novo, bem legal e bem divertido para você aí ganhar dinheiro, tá bom? Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever lá no meu canal principal, tá? Eu percebi que muitos de vocês assistem meus vídeos aqui, mas vocês não estão inscritos lá no meu canal principal. Sim, aqui no YouTube eu tenho um canal principal e eu vou deixar aqui na descrição, vai ser o primeiro link para você ir lá e se inscrever, tá bom? Lá é vídeo novo todo dia. O aplicativo de hoje é esse aqui, é o Wells Clush Forever, tá? Que basicamente é um aplicativo para você distribuir os blocos e ganhar dinheiro. E aqui gente, eu quero te mostrar logo de início os pagamentos. No PayPal, no Brasil e aqui, você pode vir aqui embaixo, Estados Unidos e aqui vai ter mais opções de saque para vocês, tá? O aplicativo de hoje paga no PayPal, Amazon e também em algumas outras plataformas. O que vale a pena é você vir aqui e sacar 5 dólares no seu PayPal, juntando moedas, tá? Calma aí que eu vou te explicar como juntar as moedas. Eu só quero te mostrar logo de início o pagamento, para você ver se vale a pena ou não você baixar. Se por acaso você não se interessar no aplicativo, nem baixa. Já vou adiantar que o aplicativo de hoje é um pouco complicado para você ganhar, tá? É legal, o aplicativo está pagando, mas para você conseguir sacar vai demorar um pouquinho, tá bom? Então eu vou te explicar agora como jogar no aplicativo, tá bom? É aqui ó, você vem aqui e vai mudando esses blocos, né? Eles vão quebrando e você vai ganhando moedas e também dinheiro, tá? E é só realmente isso, gente. Você vai quebrando e ganhando as moedas. Vamos lá, ó. Foi. Legal. Agora sim, né? Great. Vou poder vir aqui assistir um vídeo para ganhar bonificação. Eu vou assistir aqui e já volto com vocês. Bom, eu venho aqui em cima agora. Cancelo o vídeo e eu vou ganhar bonificação. E se eu quiser de novo, posso vir aqui assistir outro vídeo para recolher mais e mais bonificações, tá? Então é bem interessante. Deixa eu pensar aqui, gente, ó. Ih, rapaz, cadê? É, eu vou ter que fazer isso aqui mesmo que eles estão indicando, né? Fiz aqui, vai quebrando e eu vou recolhendo moedas e também dinheiro, tá? Deixa eu pensar. Aqui, né? Aqui está indicando já, né? Posso quebrar aqui. Foi, quebrou. Agora sim, ó. Posso vir aqui de novo assistir um vídeo para recolher bonificações. Não vou assistir agora. Vamos lá. Foi. Ó, gold. Legal. Vou vir aqui de novo, né? Assistir um vídeo. Não vou fazer agora. Vamos lá. Mais uma vez. Ó, foi. Agora sim. Eu vou assistir um vídeo, vou recolher a bonificação e já volto com vocês, tá? Bom, agora eu cancela aqui em cima, tá bom? E eu vou recolher as bonificações. Ó, de novo. Posso vir aqui, né? Continuar jogando, jogando. E depois ganhar, assistir vídeos, né? Para recolher as bonificações, tá? Então é bem interessante. Ok. Eu vou te explicar agora as outras opções do aplicativo. Aqui eu também tenho um baú. Você pode vir aqui toda hora, né? Quando quiser, assistir um vídeo para ganhar bonificações. Embaixo aqui tem algumas opções do aplicativo mesmo. Isso aqui não vale a pena. Então eu nem vou te falar o que ela significa, né? O que dá para fazer com elas. Enfim. Em cima tem algumas configurações, né? Você pode vir aqui, pausar música. E também vir aqui em ajuda e mandar um e-mail para o suporte. Se você tiver algum problema, né? Você pode vir aqui e falar com o suporte, que é bem interessante. Bom, aqui tem algumas missões. Você completa as missões. Depois assiste vídeos para recolher as bonificações, tá? No aplicativo de hoje, você vai ter duas opções de saque. Ó, no dinheiro diretamente, tá? Você pode vir aqui, juntar mil reais e concorrer a um sorteio depois de 24 horas, tá? Todo dia, depois de 24 horas, você concorre a um sorteio de mil reais. Ou se você quiser, que é a principal, sacar nas moedas. Para o Paypal ou qualquer outra plataforma que você quiser, tá bom? Ó, eu indico vocês sacarem no Paypal dos Estados Unidos. Porque no Brasil, o Brasil aqui, ó, ele paga em real. Em real não vale a pena, tá? Eu realmente indico vocês sacarem aqui, ó, nos Estados Unidos. Cadê? Ih, rapaz, cadê os Estados Unidos? Peraí, tá aqui pra cima? Aqui, ó, o primeiro, né? Vou vir aqui e vou sacar nos Estados Unidos em dólar pra minha conta, né? 5 dólares e no máximo 200 dólares. Geralmente demora uns 10 dias pra pagar. Então, se você sacar hoje, depois de 10 dias, você vai receber na sua conta, tá? O dinheiro. E isso é bem interessante, né? Mas, gente, é isso, tá? O aplicativo de hoje é esse. É um aplicativo novo no mercado, bem legal e bem divertido. Como eu te falei, demora um pouquinho pra você receber. Pra você sacar, na verdade, né? Mas se você sacar, você vai receber em 10 dias, tá bom? E como sempre, pra você poder fazer o download do aplicativo, aqui embaixo, na descrição, vai ter o link pra você poder fazer o download agora, tá? O aplicativo é novo e paga. Demora um pouco, mas se você sacar, você vai receber. Mas, gente, é isso. Valeu pra assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. E compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo. E... Falou! Cãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.